Cabelão na cintura forte, encorpado, engrossamento dos fios e detox no couro cabeludo. Você quer um couro cabeludo equilibrado? Muita gente me pedia, ah, eu quero usar a linha Force System, porque meu cabelo é fino, meu cabelo tá com a ponta rala, eu preciso ativar o crescimento, mas o meu couro cabeludo é oleoso, eu posso usar? Ah, esse kit acabou de chegar no site da Anetum, você tem o shampoo, tá? O shampoo detox que faz um... na verdade, isso aqui não é uma linha, não é simplesmente uma linha de limpeza, é uma linha de equilíbrio do couro cabeludo. Se você tem um couro cabeludo mais oleoso, com escamação, essa linha, ela é perfeita pra equilibrar esse couro cabeludo, fazer uma limpeza dos fios. Também é uma linha que sequestra os metais do fio, então se você tem um cabelo aí, vai, pulou na piscina, o cabelo ficou verde, essa linha é uma linha que ela faz essa retirada de impurezas, e não só nesse sentido, no sentido também de cliente que vai fazer mechas, a cliente vai fazer mecha, e ela quer fazer um detox no couro cabeludo pra não ter nenhuma reação com a descoloração, aquecimento, né? Porque se você tiver com o cabelo muito cheio de metais, de impurezas, isso dá reação na descoloração, aquece o papel ali na hora de fazer, não é legal. Então, pra tudo isso, você tem essa linha, e agora com a dose concentrada que fortalece o fio, ativa o crescimento, reduz a queda, engrossa a ponta do cabelo, e aonde eu encontro esse kit Equilíbrio e Força? O site tá aqui embaixo na descrição, tá lá em cima na minha bio, site, tem desconto no site oficial, tem desconto do meu cupom, e compras acima de R$300, você não paga frete, então você tem um couro cabeludo mais oleoso, um couro cabeludo que precisa de um cuidado maior, qualquer produto pesa, aqui ó, tá aqui o kit pra você, kit Equilíbrio e Força! Perde tempo não, hein? Vem pra Netum!